Nos últimos 20 anos, uma área que cresceu bastante por conta de alguns desenvolvimentos, digamos, metodológicos, mas também por grande medida pela disponibilidade de dados, essa área de avaliação de políticas públicas. Porque essa discussão orçamentária, fiscal, ela é uma discussão que tem uma margem oculta, que é o que fazer com o dinheiro. Está muito concentrado no orçamento, é como se você estivesse medindo o quão boa é a nossa ação na área de saúde, pelo orçamento que você está alocando para a saúde, e não pelos resultados que você está obtendo na saúde. E essa margem está absolutamente oculta do debate. E é a margem mais importante, porque tem muito espaço, a gente não gasta pouco. Na verdade, nas grandes áreas, a gente gasta muito mal, quando comparado a outros países. Então, acho que está se formando, acho que já tem uma massa crítica bastante boa entre economistas de vários lugares. A PUC tem uma área particular nessa parte de avaliação de políticas públicas, que talvez, se um governo tiver a liderança, assumir essa liderança, emular um pouco de que no real, no real, a gente estava olhando aqui, que era essa combinação de massa crítica e liderança política. Eu acho que se a gente conseguir consolidar uma liderança política que vai olhar para essa questão de eficiência do gasto público de maneira séria, eu acho que vai ter à sua disposição uma massa crítica absolutamente espetacular. E é uma margem que tem totalmente fora do debate. É como se a gente estivesse avaliando as coisas por quanto elas custam, que é totalmente o contrário. Você, como consumidor, não vai avaliar aquilo que você adquire, aquilo que você compra, pelo valor que ela tem. Vai avaliar pelo que ela causa em termos de resultados.